Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escalcham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Quam, la 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 la, qua qua Quam, la 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 la, qua qua Pipo! Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo, mas Pipo vem cá Esse sapo, vem cá Ai que sapeca, olha só Já foi pra baixo da cama E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar? Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar? Seis patinhos eu conheci Cortos, magros e claros vi Tinha um monte especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate Torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música 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 Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desce e encha a roda No carrinho que não para Muito menos ponsinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas as galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Como foi no galinheiro Não procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas as galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro No futuro só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Cuidado com o galinho Peligroso Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar A água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes Nunca antes se arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes se arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar O mesmo time A pequena aranha Subiu até lá Pra viver Chegou E levando ela embora Depois o sol saiu E a chuva se secou O fim desse aranha De novo começou A pequena aranha subia pela pica, chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou, e a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica, chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou, e a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica, chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou, e a pequena aranha de novo começou O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou, todo mundo espera seu cocorinó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cocorinó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego e é igual de preguiçoso Um galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Uhul! O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Uhul! Eu sou peruca, sou peruca, vou se casar Felicidade, vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos nos desejar Ei peru, vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja no marido Eu sou peruca, sou contigo! IA! 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 I Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra longe sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho safadinho De uma mordidinha só O rapinho ele tirou Que safadinho, rapinho de ratinho Que safadinho, rapinho de ratinho Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho E começa a cantar Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Porquinha, porquinha Foi passear Chega a parquinha E começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma velha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada E apagou Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! É só uma ovelha! Não, Bartolinho! É só uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos frente ao espelho Dá uma volta e se vão Pula os coelhos frente ao espelho Dá uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Dão uma volta e se vão Comem cenouras Nham, nham, nham Todos os coelhos Todos os coelhos Dão uma volta e se vão Perdi, pertinho, pertinho Mão, nham, nham Longe, muito longe Longe, pertinho, pertinho Longe, muito longe Longe, muito longe Jogo muitos beijos Mã, miu, mua, mua Todos os coelhos Dão uma volta e se vão Na rádio tinha uma galinha E a galinha cora E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio Na rádio tinha um galo Na rádio tinha um galo O galo cora tocou E a galinha cora E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio Na rádio tinha um peru Na rádio tinha um peru O peru grosso do galo cora tocou A galinha cora E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio Na rádio tinha uma pomba Na rádio tinha uma pomba E a pomba é o peru-gru-gru-gru Galo-coro-cocó e galia-có O pediu-piu e pediu-piu E o pediu-piu e pediu-piu Na rádio tinha um gato Na rádio tinha um gato E o gato-meu e a pomba O peru-gru-gru-gru-gru-gru Galo-coro-cocó e galia-có E o pediu-piu e pediu-piu E o pediu-piu Na rádio tinha um cachorro Na rádio tinha um cachorro O cachorro, uau, uau, e o gato, miau, e a pomba, rupe, 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 lupe, 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 lu E a cabra meio, o cachorro, uau, uau, e o gato, miau, e a pomba, ru, e o piru, glu, glu, galo, coro, cocó, e o galinha, coro, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu. Na rádio tinha uma vaca, na rádio tinha uma vaca E a vaca mó, e o pão de pé, e a cabra meia, e o cachorro, uau, uau E o gato meia, e a pão da rua, e o peru, glu, 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 galo, coro, cocó, e a galinha, coro E o piti, o pio, 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 e o piti, o pio Na rádio tinha um boi, na rádio tinha um boi E a boi mó, e a vaca mó, e o pão de pé, e a cabra meia, e o cachorro, uau, uau E eu tô na rua E eu tô na rua E o piru-gru-pibru Eu tô na rua E o galinha é com E o pitil-piu E o pitil-piu E o pitil-piu E o pitil-piu Na rádio tinha no trator Na rádio tinha no trator E o trator Brum-lhe-zacor 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 Oh, oh, oh O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sova sua cabeça Tem penacho grande Despendendo, andando, vai E lidera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro Sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Mas falando no cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha Um ajô Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Ah! Ah! Oi, meu Pepe E aí Que delícia Ou Que delícia Que